Salve, salve galera! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo sobre o F1 Manager 24. Esse é um vídeo que muitos pedem, né? Acaba sendo muito esperado aí quando se lança uma versão nova do jogo. E vamos lá ao vídeo Top 5 Pilotos em Curto, Médio e Longo Prazo, tá? Então essa é uma opinião pessoal, eu sei que as pessoas têm opiniões diferentes e queria também que vocês deixassem aí embaixo, aí nos comentários, a opinião de vocês. Se vocês concordam, se vocês discordam, qual piloto você acha que colocaria na lista. E começando aqui, na verdade, antes disso, queria pedir para vocês deixarem aquele like e se inscrever no canal, tá? É muito importante, esse like ajuda demais. Então vamos lá, vamos para o vídeo em si, né? Pilotos, Top 5 Pilotos, começando curto prazo. O que seria o curto prazo? Assim que inicia o save, tá? Eu vou botar um piloto aqui como um principal piloto, porque é o principal piloto do jogo, tá? Mas eu sei a questão financeira que é para trazer ele, ou seja, ele vai se tornar viável financeiramente ali numa terceira, quarta temporada, ou, como já aconteceu em alguns casos comigo, na segunda temporada, a Red Bull acabar se livrando dele, e é o Max Verstappen, tá? Então o Max Verstappen é o principal piloto do jogo, pelo menos inicialmente, falando, né? Na primeira temporada ali, é muito forte esse piloto. Então eu digo ele como o principal piloto do jogo, o Top 1 ali. Mas deixa ali um asterisco, né? Deixa uma observação que na primeira temporada é muito difícil trazer ele por causa do preço, por causa da multa recisória dele, tá? E o salário também que é extremamente alto. Então, Max Verstappen, se você for iniciar criando uma equipe, você consegue ir com ele, né? Que é o modo que eu estou aqui. No Crição da Equipe, você consegue colocar ele. Agora, se você for um modo carreira tradicional, ou iniciar com outros pilotos e quiser, adquire ele, já é um pouco mais complicado, mas o principal piloto. Em segundo lugar, eu coloco Lewis Hamilton, tá? Tem uma força grande, né? Os dois aqui têm 90 de overall, Alonso e Hamilton. Vou colocar esses dois, né? O Hamilton está em segundo e o Alonso está em terceiro. Colocaria os dois como... Para curto prazo, tá? Como os principais para você trazer em curto prazo. Tem esse problema da multa recisória, principalmente do Hamilton, né? Mas, como encerra o contrato dele com a Mercedes nessa temporada, né? Acaba ficando um pouco mais fácil trazer ele e o Alonso a mesma coisa. O salário é alto dos dois, tá? Você vai ter uma certa dificuldade ali com o valor, o pagamento mensal para esses pilotos. Mas, os dois são extremamente fortes e eu indico bastante Alonso e Hamilton, principalmente primeira e segunda temporada. Depois disso, dá para ele continuar sendo campeão? Dá para ele continuar sendo campeão. Você melhorando o simulador de corrida, ele tende a decair mais lentamente ali overall. Você consegue manipular o piloto, né? O piloto que está jogando contra ele, né? Que é o companheiro de equipe dele, por exemplo, do Hamilton ou do Alonso. Se for um piloto mais iniciante, vai perder para ele automaticamente. Agora, se você coloca um Hamilton ou um Alonso contra o Norris, contra o Piazzi, contra o Leclerc, vai ficar complicado da terceira temporada em diante, tá? Terceira temporada em diante, você tem que ter um super carro e seu outro piloto tem que ser inferior. Aí, você vai ter uma tranquilidade grande ainda com esses dois pilotos. Mas, eu já não indico muito a partir do final da segunda temporada em diante. Eu já não indico. Tanto o Hamilton quanto o Alonso, decai muito overall. Por mais que a mentalidade deles esteja no máximo, eles já não conseguem mais o mesmo desempenho. Então, vamos lá. Seguindo a lista, eu colocaria Lando Norris como quarto melhor de curto prazo. Porque já vem 88 de overall, tem a idade de 24 anos, ou seja, a idade aqui no jogo é importante. Porque quanto mais novo, quanto mais próximo dos 20, 22, maior o ritmo de desenvolvimento. Então, ele vai continuar desenvolvendo. E conforme está, logicamente, suas instalações, o simulador de corrida e o piloto, essa questão da mentalidade do piloto, vai ter um desempenho muito bom em corrida. E por um bom tempo, por ser mais jovem, né? Mais jovem que o Sainz e mais jovem que o Leclerc e que o Russell também, que são os seus principais concorrentes aqui na faixa etária. Então, Lando Norris tem o principal benefício dele, eu acho que é o desgaste de pneu. É um desgaste de pneu, eu acho que é o menor de todos. Eu posso estar enganado, talvez o Verstappen tenha um também tão bom quanto, mas o Norris, o desgaste de pneu dele é muito baixo, né? E se ele tiver com a mentalidade animada, que é a mentalidade no máximo, ele vai ter um desempenho excelente. Então, eu colocaria Lando Norris como quarto piloto. Quinto viria Charles Leclerc, tá? Quinta posição, né? Top 5 pilotos aí a curto prazo. O que seria a curto prazo? Primeira, segunda temporada, tá? Então, eu colocaria aqui Charles Leclerc como piloto, como a quinta opção. Por quê? Ele já é um pouco mais caro que o Norris, tá? Vocês estão vendo aqui que o salário do Norris é mais baixo que o dele. Então, fica um pouco mais custoso, né? O salário do Leclerc. Porém, a idade dele, 26 anos também, 2 anos mais velho que o Norris, ele ainda tem um ritmo muito bom. Bom, Leclerc é um piloto nesse jogo que ele tem constância, ele tem estabilidade e ele tem velocidade. Então, é um piloto confiável no jogo. Dependente da equipe, ele vai fazer, vai ter um bom desempenho. Só que tem a questão do preço, realmente, pra tirar ele da Ferrari. E a questão também do salário ser mais alto que Norris e companhia, né? Sainz, Russell, todos eles são mais, entre aspas, fáceis de tirar de suas equipes. Então, Norris e Leclerc fechando o quinto lugar. E vamos para os dois asterisco, né? Que eu tenho aqui, que é basicamente, dá pra trazer também. E é extremamente rápido. E seria Oscar Piastri. Por que o Oscar Piastri? Ele ainda tem 84 de overall. Na primeira temporada, ele já dá muito trabalho. Principalmente, se seu simulador de corrida estiver bom. Tem 22 anos, o ritmo de desenvolvimento está alto. Então, bom também. E o salário é mais baixo. Então, você consegue pagar menos pra ele e ter um resultado muito positivo. Então, Oscar Piastri também estaria nessa lista aqui do curto prazo. Já a primeira, a segunda temporada, Piastri. E Gasly, né? Caso você tenha menos dinheiro ainda, né? Poxa, eu tô com pouca grana pra tirar os pilotos que eu quero tirar. Por exemplo, você pegou a Kik Salberg, que tá com botas e Guanio Jou. E aí, você vai precisar pagar uma rescisão do Gasly. Então, é uma rescisão mais barata do que a do Piazza. Então, eu iria de Gasly ou Albon, tá? No caso de você ter pouco dinheiro a curto prazo, Gasly ou Albon, beleza? Esse seria o top 5 em curto prazo. Então, agora a gente vai pra um top 5 a médio prazo. Quem seria o melhor piloto, eu acho, a médio prazo? Que seria ali, final da segunda temporada, terceira temporada e quarta temporada ali. Eu colocaria o Piastri, tá? O melhor piloto é o Piastri. Ele vai ter uma evolução muito boa. O preço dele não é tão caro ainda. Se você já contratar ele numa segunda temporada, tá? Ele vai ter um valor bem abaixo. Ele vai lhe entregar muito. Porque na segunda temporada, ele já tá beirando 90 de overall, dependendo do seu simulador. Ou seja, é um piloto muito forte já pra segunda temporada. Então, Piastri seria o número 1. Em segundo lugar, eu colocaria o Norris, tá? Norris tem toda aquela questão. Não é tão caro quanto os demais da faixa etária dele. Também vai estar com o overall muito alto. Vai estar acima de 90, com certeza, o overall. E tem a questão do consumo de pneu ser bem baixo. Então, Norris é o meu segundo colocado aqui para o médio prazo, tá? E o terceiro? Leclerc. Colocaria, manteria o Leclerc como terceiro. Melhor opção por ser bem rápido, por ser constante, por bater pouco, né? O único problema maior que eu vejo é a idade, que ele já vai estar avançando. 27, 28 anos, mais ou menos. E o salário que segue alto. Então, você vai acabar perdendo um pouco no ganho por mês da sua equipe, né? Você vai acabar despendendo mais dinheiro pra pagar o salário dele. E com isso, fica um pouco menos pra equipe. Mas, é um piloto que vai dar retorno. E traz uma certa estabilidade pra equipe. E é um piloto confiável. Então, Leclerc na terceira posição. Quem seria a quarta posição? George Russell. Um ano mais novo que o Leclerc. Também vai estar ali na segunda, terceira temporada. Já vai estar ali com 90 de overall, né? Se você tiver um simulador de corrida bom, ele ainda avança um pouco. Avança bem ali, né? Por ainda ser um piloto jovem. Vai estar no ritmo de desenvolvimento médio. Mas, ainda tem um desenvolvimento interessante. Problemas também... Problemas não, né? Coisas boas pra você trazer o George Russell. Que a Mercedes, geralmente, na maioria dos saves, tá se livrando dele, tá? Então, a IA do jogo, se você não estiver com a Mercedes, a IA do jogo, geralmente libera o George Russell. Ou outras equipes contratam ele. Então, se outras equipes contratarem ele, ele vai ficar caro pra você trazer. Porque o contrato deve ter um custo mais elevado. Porém, se ele ficar livre no mercado, é uma excelente opção aqui. George Russell e Charles Leclerc também. Só que a Ferrari não solta ele tão facilmente na maioria dos saves. Já a George Russell tem ido muito pra Alpine. E tem ficado também sem contrato, geralmente. Fique de olho no seu. Quinta opção. Eu já vou colocar um cara mais novo. Mais barato. E que tem trazido também grandes alegrias. Tem uma evolução muito rápida. E é um dos principais pilotos do jogo. Falando do jogo a mais longo prazo. Que seria Théo Puché. Então, Théo Puché é a minha quinta opção aqui. No top 5 de pilotos médio prazo. Na segunda temporada. Dependendo se você tiver colocado ele como reserva. Já ali na primeira temporada. Do seu save. No final de uma segunda temporada. Com seu simulador de corrida nível 3, pelo menos. O Théo Puché já vai estar beirando ali um 83, 84 de overall. Isso é muito bom. Talvez até mais. Dependendo de se você botar ele em TL1. Se você fizer outras coisas ali. Ele como piloto reserva. Então, esse cara. Ele é muito forte. Ele é um piloto confiável. Ele é um piloto bom de quali. E ele é um piloto bom de corrida. Tem um consumo de pneu um pouco mais alto ali. Que os pilotos de ponta. Que é Piazzi. Que Norris. Que Leclerc. Que Russell. Mas isso é resolvido com o passar das temporadas. Mas a velocidade ele tem. O ritmo ele tem. E é um piloto que também bate pouco. Primeira temporada. Ele já vai acontecer alguns incidentes a mais com ele. Pode ser que ele bata mais. Pode ser que ele tenha algumas saídas de pista. Mas é um piloto barato. Se você conseguir trazer ele para reserva. Logo nas primeiras temporadas. Ele não é um piloto muito custoso. E eu indico bastante como quinta opção. E mudamos agora a tela para os novatos. Médio prazo ainda. Eu deixo como asterisco aí. Como um sexto lugar. Digamos assim. André, Akinio e Antonelli para o médio prazo. Você já pode trazer ele inclusive para o médio prazo. Caso você queira. Para o piloto principal. Para ajudar na evolução também. Não tem problema algum. Inicialmente na primeira temporada. Ele não pode correr na Fórmula 1. Então aparece essa mensagem. Não pode correr na F1. Porém. A partir da segunda temporada. Do meio da segunda temporada ali. Ele já é permitido ser contratado para o piloto titular. É uma indicação também. Contratar ali. É por isso que eu deixo ele aqui no médio e longo prazo. Mas quarta temporada. Quinta em diante. Este é o melhor piloto do jogo. Evolução absurda. Se você tiver com o simulador de corrida nível 5. Se você trouxer ele para o piloto reserva. Ou mesmo para titular na segunda temporada. Ele vai estar em uma quarta temporada. Acima de 90 de overall fácil. E digo mais. Se não acima de 95. Quarta e quinta temporada. É um piloto que eu utilizei até o final da terceira. Muito bom piloto. Muito forte. Confiável. Rápido. Rápido de quali. Rápido de corrida. Tem um desgaste de pneu interessante ali. Quando chega nos 90 de overall. Então. Fiquem de olho. Se você quer um save mais tranquilo. Se você quer um save mais fácil. O nome. A pedida. É Andréia. E me Antonelli. Esse piloto. Nesse jogo. É fenomenal. E. Vindo agora para. O longo prazo. Né. Curto prazo. Tivemos. Vestapen. Hamilton. Alonso. Norris. Leclerc. E como. Menção ali. Tivemos. Piastri. Gasly. E Albon. Tá. No curto prazo. Médio prazo. Ficou. Piastri. Norris. Leclerc. Russell. E Puchet. E como menção. Ficou. O Antonelli. Né. Para você trazer ele para a reserva. Trazer para titular. Quando possível. Né. Se você quiser um save mais tranquilo. Porque esse piloto anda demais. E longo prazo. Né. Como já falei. Acabei de falar. Acabei de falar sobre ele. Esse elogios. Antonelli. É o cara. Desse jogo. Longo prazo. Piloto número 1. André Aquime Antonelli. Trate ele com carinho. 17 anos. É o único cara que eu acho que tem. Ritmo de desenvolvimento. Na primeira temporada do jogo. No máximo. Ou seja. O ritmo de desenvolvimento. O ritmo de desenvolvimento. Ele diminui com a idade. Ou seja. Quanto mais cedo você trouxer ele. E você se aproveitar. Desse ritmo de desenvolvimento. No máximo. Melhor pra você. Então. Traga ele o quanto antes. Para piloto reserva. Né. E depois. Vai. É. Colocando o quanto possível. De piloto titular. Para já ir pegando. Overall. Mesmo quando ele chegar. Na possibilidade de piloto titular. Já vai estar acima de 80. De overall. Já vai ser um piloto. Um pouco confiável. É. Poucos incidentes acontecendo com ele. E. Bem rápido. Então. Indico bastante. Andrea. Kimi. Antonelli. Em segundo lugar. O piloto que eu falei também. Que é muito forte no jogo. Né. Que. Botei ele como quinta posição. No médio prazo. Mas a longo prazo. Para mim. É o segundo. Piloto mais forte ali. Pós quarta. Quinta temporada. É o Puché. É o Puché. Extremamente novo. O Antonelli tem 17. O Puché tem 20. É o segundo. Melhor piloto. Na minha opinião. A longo prazo. É o Puché. Terceira posição. Né. Agora eu vou voltar aqui para cima. Por quê? Como o Piazza. Ele tem 22 anos. Na primeira temporada. Ali numa quinta. Sexta temporada. Ele ainda vai estar com 27. 28 anos. Ainda é um piloto. Muito viável. Para você trazer. Não vai ter um. Ritmo de desenvolvimento. Muito alto. Tá. O ritmo de desenvolvimento dele. Não vai ser tão alto. Porém. Ainda é um piloto. Extremamente confiável. E extremamente. Rápido. Fora que. Se tudo. Né. Se todas as equipes. Por ano. De ele passar ali. Se ele ficar na McLaren. Até uma. Quarta. Quinta. Sexta temporada. É para ele estar acima de 90 de overall. Né. Sem. Sem dúvidas. Ou seja. Um piloto acima de 90 de overall. Só que. Vai estar caro. Vai estar caro. Provavelmente. Ele vai ter renovado o contrato já. E já vai ter pedido. Um valor. Bem mais alto. Então. É. Ficar de olho no Piazza. E também. A longo prazo. É um excelente piloto. Colocaria ele como melhor piloto. Do médio prazo. E. Um dos melhores aí. A longo prazo. Também. Então. Oscar Piastri. Boa opção. Quarto. Lugar. Colocaria aqui. Outro piloto jovem. Que. As vezes que eu testei. Gostei muito dele. É. Teve um desempenho muito bom. No F1 Manager 23. Eu não gostava muito dele. É. Lá. Pra mim. Ele não era tão bom. E aqui. No F1 Manager 24. Tem um desenvolvimento bom. Tem um ritmo bom. Né. Até aí. A IA. Utilizando ele. Se dá muito bem com ele. Então. Isaac. Radiar. É a minha opção. Né. Quarta opção. Quarto lugar aí. Para piloto de longo prazo. Também outro. Que se tratado com carinho. Colocar com reserva. Subir simulador de corrida. Né. Melhorar nas instalações. Simulador de corrida. E. Passar ali. Umas quatro temporadas. Vai estar beirando 90 de overall. Ou até. Mais de 90 de overall. Então. Piloto novo. Dezenove anos. Tem um ritmo de desenvolvimento. Também alto. Né. E por. Algumas temporadas. Né. E já pode ser contratado. Para. A. A Fórmula 1. Tá. Então. Mesmo na primeira temporada. Você já consegue. Trazer esse piloto. Então. Colocaria. Isaac Radiar. Como. Opção. Aqui. É. De longo prazo. Quarta opção. Quarto melhor piloto. Para longo prazo. Em quinto lugar. Colocaria outro. Que é similar ao Antonelli. Na idade. Tá. Dezessete anos. Tem um ritmo de desenvolvimento. Altíssimo. Qual é o problema? Qual é a diferença dele para o Antonelli? O Antonelli. Começa o jogo. Esse save. Tá no 24 de fevereiro. De 2024. Ou seja. Primeira temporada. O Antonelli. Começa o jogo. Com 71 de overall. Tá. Esse outro piloto. Ele começa. Com. 62. Quase 10 pontos a menos. Então. Nikola Tzolov. Tá. O Búlgaro. Aqui. Dezessete anos. Da F3. Ele ainda não pode correr na F1. Vai precisar. Virar piloto reserva. Vai precisar correr ali. A temporada inteira na F3. Talvez. F2. No ano seguinte. E aí. Você já coloca ele. Na F1. Já vai vir. Muito forte. Tá. Nikola Tzolov. Também chega facilmente ali. Numa quarta. Quinta. Sexta temporada. A 90 de overall. Né. Tem um ritmo de desenvolvimento muito forte. É um piloto jovem. Né. Com 5. 6 temporadas. Ainda vai estar com 22. 23 anos. Então. Extremamente forte aqui. A longo prazo. Nikola Tzolov. É outro nome. E fica como. Uma menção aí. Né. Deixa eu ver aqui. Fica como uma menção. Mini. Tá. Esse piloto. Também novo. 18 anos. Vem com 67 de overall. Tem um ritmo de desenvolvimento alto. Utilizei ele algumas vezes. Testei algumas vezes. Gostei do desempenho dele. Né. E colocaria ele como menção aí. A longo prazo. Logicamente. Não tem. Só esses pilotos no jogo. Muita gente. Com certeza. Vai falar. Vocês podem escrever aí. Nos comentários. Por que que eu não coloquei. Por exemplo. Né. Um queridinho da galera aí. Que é o. Cadê ele. Oliver Berman. Não gostei do desempenho dele. Pra mim. Pela idade dele. E pelo overall 74. Ele tem um desempenho. Um pouco ruim. Tem pilotos. Da mesma faixa etária. Esses outros que eu falei. Que trariam. Um desempenho melhor. Por que que não coloquei. Brasileiros também. Filipe Drogovic. A idade. Não ajuda. Tá. O ritmo de desenvolvimento. Logo. Já vira médio. O ritmo de desenvolvimento dele. Com isso. Ele. Se arrasta. Você precisa botar. Um simulador de corrida. Bem alto. Pra conseguir chegar facilmente. A 80 de overall com ele. A chegar a um 85. E aí você vai precisar. De umas 4 temporadas. Ali pra talvez. Ele conseguir chegar perto dos 90. Então. Ele é um piloto bem mais difícil de chegar. Você vai ter vários problemas com ele. Durante. Esse percurso. Muitas vezes você vai querer. Mandar ele embora. Né. Não é fácil. Inicialmente. Mas. É o melhor brasileiro. Se você quer escolher um brasileiro. Ah. Quero um brasileiro mais confiável. Qual você me indicaria XST? Filipe Drogovic. Esse seria. A opção. O segundo melhor brasileiro. Cara. Complicado. Eu colocaria Enzo Fittipaldi. Porque o Bortoleto. Ele desenvolve lento. Pra quem tá com 19 anos de idade. Eu acho que o maior problema do Bortoleto nesse jogo. Foi além de vir com o overall mais baixo. Eu não acho que ele merecia esse 69. O cara tá liderando a F2 e tal. Mas na época não tava né. Na época que o jogo foi lançado. Ele não estava. Mas eu acho que pelo menos um 7.2, 7.3 aqui. Visto que o Berman tava 7.4 né. E Drogovic 7.5 também. Outros 7.6 né. Drogovic. Então. Eles já estão mais altos né. Eu acho que o Bortoleto merecia pelo menos um 7.2. E um ritmo de desenvolvimento alto. Né. E não é muito que parece ter o Bortoleto. Ele desenvolve lentamente. Precisa muito do simulador de corrida. Se você forçar. Se você fizer um jogo pra ele desenvolver. Fizer uma equipe focada nele. Vai. Você vai conseguir ser campeão com o Bortoleto. Vai conseguir ser campeão com o Drogovic. Mas não são os pilotos mais fortes do jogo. Não é porque eu é brasileiro. Eu vou puxar sardinha. Então não estão. No jogo. O jogo. Eles não estão. Não é falando da vida real. Mas do jogo. Esse. Esses são os pilotos que eu acho. Mais forte. Então é isso. O Lawson também é um queridinho. Que a galera vai falar. Mas. Eu acho que a idade dele não ajuda. Ele tem o mesmo overall do Telpusher. 7979. Já é dois anos mais velho. Ou seja. Ele vai ter um desenvolvimento mais lento com o passar do tempo. Não indicaria ele. Então. É isso. Minha lista fica. Curto prazo. Melhor piloto. Verstappen. Problema. O valor. O valor. O valor pra tirar ele da Red Bull. E o salário. Extremamente alto. Hamilton. Mesma coisa. Só que a rescisão do Hamilton é mais baixa. Porque ele já termina a rescisão ali. Pra ir pra Ferrari no ano seguinte. Alonso. Também não tem uma rescisão tão alta. Mas o salário é alto. Assim como do Hamilton. Quarta opção. Norris. Norris. Mas eu acho que o salário não é tão alto. A rescisão é alta. 17 milhões. Como vocês podem ver ali no quadrinho da direita. Mas tem um salário um pouco mais baixo. Também difícil de trazer. A curto prazo é muito complicado. E quinto lugar. Leclerc. Que tem uma rescisão gigantesca de 27 milhões. Porém esses são os 5 melhores pilotos. Assim como o jogo mostra. De 92 a 88. Esses são os 5 melhores pilotos a curto prazo no jogo. Menções. Justamente por causa do problema financeiro. Caso você não crie uma equipe sua própria. Se você criar uma equipe própria. Você consegue colocar esses 5. Mas se você não criar. Você precisar contratá-los. A gente tem a opção do Piastre. Que é mais barato. 5 milhões a multa rescisória. O salário também é mais barato. E vai se tornar um grande piloto. Em médio e longo prazo. E o Gasly também. 1 milhão e 600. É um piloto que é ok. Não tem mais um ritmo de desenvolvimento tão bom. Não vai subir muito mais que esse 84 de overall. Mas faz o dever de casa ali tranquilo. Album também piorou um pouquinho em relação ao 23. Mas pelo valor dele ali de multa. 1 milhão e 800. Ele faz um ok ali. 83. Não gostei muito do Tissinoda quando eu testei. Então Tissinoda também seria talvez uma possível opção para curto prazo. Mas eu colocaria Album ou Gasly. Médio prazo. Aí já vem o Piastre como principal. Norris também a médio prazo. Leclerc. Russell. E Puché. Antonelli fica como menção ali do médio prazo. Para você já ir cuidando ele na reserva ali. O pano simulador de corrida. Para no longo prazo ali. Antonelli. Puché. Piastre. Radiar. Tissolove. E como menção. Mini. Então esse é o vídeo galera. Melhor piloto do jogo pra mim. Falando do jogo como um todo. Se você for jogar um save de 10 temporadas. Qual o melhor piloto? Antonelli. Qual o segundo melhor piloto? Puché. Qual o terceiro melhor piloto? Piastre. É um jogo. Se você for fazer 10 temporadas. Pra mim. Essa é a ordem. Então é isso galera. Muito obrigado a todos. Deixa nos comentários. O que vocês acham. Dessa minha lista. O que vocês mudariam. Se alguns concordam. Se outros discordam. E coloque seus pilotos preferidos. Que você testou também. Até porque outras pessoas. Podem vir ver esse vídeo. Vai olhar o comentário ali. Vai ver que você tem uma outra opinião. E pode testar também. Um piloto que você indique. Que eu acabei não demonstrando aqui. E no mais. É isso. Meu muito obrigado. Deixa aquele like. Se inscreva no canal. E fui. E aí. E aí.